Seca, calma. Rússia emite alerta nuclear e avisa que mísseis podem devastar os Estados Unidos e diversas áreas da Europa. No Kremlin, autoridades fizeram uma promessa ameaçadora de atingir capitais europeias em meio às tentativas dos Estados Unidos de instalar mísseis de longo alcance, como o SM-6 e o Tomahawk, juntamente com mísseis hipersônicos na Alemanha. O cenário de tensão no estilo da Guerra Fria pode levar ao início de um conflito mundial, com a Rússia buscando pressionar o Ocidente a retroceder. Um dos aliados de Vladimir Putin, o apresentador da televisão estatal russa, Yevgeny Popov, fez um alerta alarmante sobre a capacidade russa de destruir a civilização com mísseis que poderiam ser direcionados aos Estados Unidos e várias regiões da Europa, incluindo o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Polônia, a República Tcheca, a Romênia, a Letônia e a Estonia. Aleta dele é tomada em 2019. que representam uma grande vantagem para a rosa para a rosa do Pete, Kaza, Moscow, Novosibirsk e Ekaterinburgo. Não é possível considerar a geografia do caso, se o currículo press-releve de Belo Dome será realidade. Podem com a maluco, todas as estes europeus, se as nossas avanças estão em Kaliningrad, Berlim, Varshava, все Приbalte, Parish, Bukharest, Praga. E, claro, americanas bases na Alemanha. Osobou atenção na Britannia e nosso tradicionalismo, porque contra ela vai funcionar bastante parte da fronteira. Poder Washington estão colocando não só London, mas também Manchester, Birmingham, a maior maior base da Devonport, Clyde, em Schotlândia, onde o rei guarda as raquetas Trident, Portsmouth e Chatham, na Grafst-Weekend. A Britannia está em um ponto mais desagradável, em princípio, há três raquetas, e essa civilização é russa. Por outro lado, o presidente russo, Vladimir Putin, declarou de forma incisiva que atingiria as capitais europeias em meio aos planos dos Estados Unidos de implantar mísseis de longo alcance, incluindo os hipersônicos, próximos às fronteiras russas. Eles devem entender que também temos armas que podem atingir alvos em seu território. Tudo isso realmente ameaça um conflito com o uso de armas nucleares e a destruição da civilização. O impasse nos moldes da Guerra Fria tem o potencial de resultar em um conflito mundial, com a Rússia buscando pressionar o Ocidente a ceder. Os mísseis planejados para serem instalados na Alemanha, como o Tomahawk, possuem um alcance bem maior, de aproximadamente 3 mil quilômetros, em comparação com os mísseis atualmente em posse dos Estados Unidos na Europa. Esses mísseis estavam proibidos pelo Tratado de Forças Nucleares de alcance intermediário de 1988, assinado pela Rússia e pelos Estados Unidos, que visava a eliminação de mísseis balísticos e de cruzeiro, nucleares ou convencionais, com alcance entre 500 a 5 mil quilômetros. A OTAN avança rumo a um possível conflito nuclear com a Rússia, levantando preocupações sobre a possibilidade de a Aliança Atlântica estar pensando em posicionar armas nucleares nas proximidades da Rússia, incluindo a instalação de bombas táticas nucleares B-61-12 na Polônia. Vladimir Putin tem afirmado reiteradamente que não hesitará em empregar armas nucleares caso perceba ameaças à integridade e segurança russas. Não importa quem tente ficar em nosso caminho ou, ainda mais, criar ameaças ao nosso país e ao nosso povo, eles devem saber que a Rússia responderá imediatamente e as consequências serão tais como vocês nunca viram em toda a sua história. O impactante simulador de guerra nuclear revelou as consequências de um potencial ataque nuclear russo, prevendo um cenário de conflito global que resultaria na morte de 35 milhões de pessoas em questão de horas. Conhecido como Plano A, o modelo animado de 4 minutos busca evidenciar as devastadoras ramificações do embate entre a Rússia e os países membros da OTAN, levando em consideração a rápida escalada do conflito desencadeada por um ataque nuclear inicial russo, seguido pela resposta de outras potências mundiais. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti